Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui tudo tranquilo, tudo na paz. Mais um vídeo aqui nessas imediações da Aldeota. E nós vamos pegar aqui a Rui Barbosa, pegar essa rua, ela sai ali da praia e segue até a Pontos Vieira. A Rui Barbosa é uma avenida de sentido único, de muita importância no trânsito aqui na cidade. Vamos adentrar nela agora e mostrar pra vocês um pouquinho da Rui Barbosa. Existe a Rau Barbosa, que é outra avenida. É a continuação da Desembargador Moreira, mas essa é a Rui Barbosa. Ela é bastante larga, são duas faixas com ciclovia, com mais acostamento ali na direita. E tem um fluxo de veículo muito grande no horário de pico. Agora são 15 horas. Nesta segunda-feira, dia 10 de maio. Tempo um pouco nublado, a Fortaleza tem chovido bastante. Na verdade, essa avenida, ela tá precisando tirar todo esse asfalto que foi colocado aí há uns 40, 50 anos. É o mesmo ainda, o original, só tem aqui um tapa-buraco. É um asfalto muito resistente. Teria que ser tirado porque tem muito desnível de tantos tapa-buraco. Teria que tirar e colocar outro pra ficar sem muita trepidação. Tava um buraco aí do longo de 40 anos, não é pra menos. Mas naquela época, o asfalto que era colocado resistia. É porque não se brinca com o tempo. Então ela tem muito desnível, né? Muita trepidação. O carro balança todo. É uma coisa impressionante. Como essa avenida tá ruim de andar. Nós vamos dobrar aí na esquerda, que é a Antônio Salles. Essa já é melhor. O asfalto também da mesma época. A gente conhece pela cor, pela textura. Ele tem asfalto misturado com brita, mas a quantidade de brita, ela é bem grande. Não é aquele asfalto preto, aquele pinche preto que se coloca hoje, com a camada de asfalto bem fininha. Aqui é uma camada grossa e com a porcentagem altíssima de brita. Brita pequenininha. E o resultado é esse. Muitos anos para poder fazer um tapa-buraco e até a troca do asfalto. São muitos anos. É muito resistente. Esse aqui da Antônio Salles é da mesma época. Aparentemente, tem menos desnível dos buracos mal tapados. Mas também balança demais. Alguns pontos melhoram, alguns pontos pioram. Lá na frente, vocês podem ver ali, tem algumas antenas de TV. É a Verdes Mares, uma filiada. A outra é Jangadeiro, outra filiada, que é a do SBT. Mais para frente um pouquinho tem a Rede TV. E essas antenas ficam todas pertinho uma da outra aqui. Tem mais ali na esquerda. que é da Record, TV Cidade, aqui no caso. E é... um... um trançado de antenas aqui nessa região. Eu não sei se é um lugar estratégico, por ser alto. Ou se é o bairro que... oferece melhores condições aí pra... pra eles se instalarem todos aqui na época, né? Mas nós estamos numa altitude... acho que a mais alta da cidade é aqui. Estamos num local... mais alto, porque... pra frente desce, pra trás desce... pra direita desce, pra esquerda desce. Então nós estamos no topo aqui da... da cidade, eu acho. Leite e fralda, vamos. Aqui na direita, gente, é... Vou mostrar aqui, ó. Aqui é a Praça da Imprensa. Tem vídeo dela no canal aí. Tem várias estátuas nela. Tem vídeo aqui dessa avenida em outro momento. Mas, nessa segunda-feira, dia 10, o vídeo é esse aqui. Aqui na esquerda é a Jangadeiro. E é... USB-T. Está voltando a movimentação aos pouquinhos. Ainda tem mais uma semana aí... de... flexibilização do decreto... pra se manter como vinha, né? Não foi... não afrouxou nada, na verdade, numa linguagem mais popular. Continua as rédeas... presa ainda... pra muitas coisas. E... tem mais... pediram mais oito dias aí... pra ver como é que fica... a situação. E é isso. Mais um vídeo... pra vocês verem... como está a cidade hoje. E vamos atualizando aqui. tem um gravado muito nessas áreas aqui... de Meira Mar, de Meireles, de Aldeota... e... tem algumas ruas que nós... não havíamos passado ainda... mas tem muitas que a gente repete... e essa semana... eu vou gravar... em lugar mais afastado. aqui em Fortaleza... está havendo uma campanha... hashtag... vai... dar certo. E todo mundo abraçou essa causa... o hashtag... vai... dar certo. E no futuro... vocês saberão... o que que é realmente... que vai dar certo. Na verdade... é tudo... o que a gente quer que dê certo. Então... esse hashtag... vai dar certo... já pegou... forte... e vai... se fortalecer... muito mais ainda. Então... é isso que a gente quer que aconteça... que tudo dê certo. Então... hashtag... vai... dar certo. Pra você que... assistiu esse vídeo... se gostou desse conteúdo... deixa aquele likezinho... que é importante pra nós... e vamos... pro próximo vídeo. Tudo bom! Até a próxima... Tchau! Tchau!